Caraca, ali ós, o Jim segundo lugar no no outdoor, eu? Não vi não, escondendo o jogo para gente ós, Jim já viu jogos há muito tempo, ós, para você ficar em segundo no outdoor, tem que gastar uns mil reais aí só para poder comprar aqueles itens lá, aí te coloca em primeiro né, eu não gosto de fazer nada não, é missões né Jim, que tem que fazer né, vai cair aí ó, marcamos aí ó, marcou na mil? Não, pera aí, estou indo no lugar aqui, quem marcou na mil, ós? Vamos cair aqui ó, beleza, ó aí, olha no seu carro, agora já era, porra, segue nós aí ó, aonde? Porra, segue nós aí os bonequinhos aí ó, ele está indo para o outro lado, vamos para lá Jim, vamos para lá Jim, vamos para perto dele, vamos para perto dele Jim, vamos para perto dele, de novo povo tá vendo tubo não aqui ós, tá vendo tubo aqui ó? Smotei sim, você sabe tipo aqui sim, pudendo que térmicas para mim? Se não ia óff. Se não ,todcha seit em King. Mas vai da bundão não. Não vai lá mano, vamos pegando, vamos indo para direção dele, vamos pegando e vamos indo para direção dele, é. Poxa, peguei minha arma cara! A X8 Tá vendo o tubo aqui? Tá pertinho de mim Eu tô sem arma ainda Tá Ó, e vocês já estão juntos Eu tô chegando aí Sebo nas canelas Ih, já estão me dando tiro aqui Ih, sério? Vamos em direção a ele Ó Tão tretando lá Se arma aí Quem tá... Desmarca o mapa aí, alguém Eu tô com o mapa Eu tô sem arma Tem que achar a arma Vamos pra outro lugar É, vamos descer, vamos descer Vamos embora, vamos Tô uma mulher, tuba? É a palomita O bicho tem cara lá em cima, ó No NE, ó Lá do lado do barril Atira no... Eu derrubasse No NE? É, mas deixa Bora, vamos se armar Já vi ele, já Já vi Ele já te viu também? Ele tá aí, tá aí, tá aí Ele tá aí, tá aí Ele tá aí, tá aí Ele tá aí, bicho Não, não, não Isso é sacanagem, viu Bicho Morreu logo no começo É... Já te mataram? Matou não Não Ele deu sang... Ele tirou sangue meu Peraí que eu tô... Peraí que eu tô... Peraí que eu tô secando os dedos aqui Cadê? Seu filho de puta Vou matar logo ele aqui Deve ter outros caras com ele Será? Deixa eu ver se eu arrumar... Vem, ó Aqui atrás de mim Ver se você acha uma arma aqui Tão atirando aí? Acho que tem arma aqui, ó Pega aqui Tem uma bolsa aqui, ó Aí é pra se recuperar a vida É bom que tem Pega aí Cadê o cara? Deitei ele Deitei um Você deitou qual? Deitei aquele que tava lá em cima Deitei um embaixo aqui Isso, tem cara que é atrás atirando ou... Tem um aqui em cima Já matei um já, hein Vamos se juntar, vamos se juntar Nossa, tu acha que a capacete as coisas é bom Eu acho que se vocês vierem pra cá, ó Tem o que eu matei ali Opa Vou subir, peraí Tu vai só O cara me sentou aqui, ó Tem um cara em cima Quase Foi a posição dele Tem que aprender a jogar Olha na posição, ó Tá no... Olha no cinturinho aí em cima, ó Você tem que ser ver a posição Deitei ele Deitei ele Ele tá aqui, ó Show Matei Eu tenho que me curar Tem que me curar aqui Ele me deu bastante Beleza, beleza Agora Acho que... Eu acho que era o... Um amigo dele Tava com a... Ih, rapaz, tem outro lá, hein Tem... Malandro Tá cheio de gente aqui, ó Ele tá no... No E Tá no E Tá no E Tem que ver se eu vejo ele Peraí Ah, eu já vi ele Peraí Toma Não cai não Derrubou Eu derrubei ele Ele, eu derrubei ele, mas... Ele fica se escondeu lá, a gente Achou ele aí? Derrubei Derrubou, show Pega ele então aí Boa Eu vou pegar aqui Eu quero pegar o... O kit do maluco Que eu matei aqui, cara Tô vendo Se você achar os caras Mete bala Tuba, só falta 18 A gente vai conseguir 18 não 15 É, não é Conta com... É, 18 vivos no total com a gente É, com a gente Não sai da casa Entra lá dentro da casa Que o dungeon aí Esse negócio vermelho Mata Se você não tiver dentro da casa Tem que ficar Até sair esse negócio vermelho aí Do mapa Aí, ó Tomou bem daqui Daqui vai poder Vixe, tem cara ali, ó Tem cara ali com... Ó, a gente tá na casa? O que é esses caras? É uma amarela Qual a coordenada, Jim? Derrubei um aqui Pera aí Ó, a gente fica mirado ali na... Na escada Cadê o outro? Tem mais... Tem agente atirando o ósseio aí? Não Como é que vocês veem Os caras que estão ali Não consigo ver Eu fico olhando pelo mapa, pô Pelo mapa quando rola tiro Tu vê os pontinhos vermelhos Tem kit aqui Pega kit aqui Ó Tem kit Tem mira melhor Tem kit, ó Aqui tem kit, ó Pega esse kit aí, ó Eu peguei o kit Vou entrar na casa Tu pega aqui, ó Ó Cadê tu, ósseo? Vixe, tem... Tem negozando grosa Tem? Aí, ósseo Pega aqui o kit Ósseo Acho que bugou Bugou, ósseo? Aí, ele aí, ó Matador É Fala alguma coisa, ósseo? Aqui, ó O kit aqui, ó Aqui, ó Bugou o áudio do ósseo É, tem que entrar no Discord aí De novo Abre isso Ê, véi Nunca vi não A mulher tá Tão ouvindo aí? A mulher tá me ligando aqui Não, tá de boa Vamos lá Não sei bugar aí Vai dar uma treta da gota agora no final, viu Vai Vamos pra dentro da casa De lá de cima a gente pega eles É, pode ser Tu de sniper Aqui na casa Não, tá? Não, tô com Com a 12 E outra aqui E aí E a E a M4A1 Ósseo Entra no Discord De novo Ele deve tá ouvindo Que risa? É ele aí Caminhando Correndo Tô ouvindo tiro, hein Onde, ó? Não apareceu no mapa, não O cara vai vir correndo aí, ó Por causa do seito, viu É Por isso que eu tô aqui já Ósseo Tem cara caminhando aí Será seu rosa Ou é vocês Ó Eu tô de boa Tô ouvindo Vozes Que não é nossa Apenas que o drone Não tá Mostrando ninguém É Eles tão lá Pro outro lado É Opa Tem que querer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Pro cá Que Nossa Meu irmão É o safe Bora lá Vem 20 segundos Ó Tem cara lá O drone mostrou Mostrou? Eu não vi não Tá ali no 240 Por aí Tem dois ali, ó Vamos entrar então Vem, ó A celeira aqui Isso Tem bombo Tem Cadê eles? Tem nossa granada aqui Aonde? Tem bala de lança granada Pode usar Não sei usar essa parada não Deixa comigo Tem que ficar esperto Se eles subirem Eles vão vir por aqui, ó Dá cobertura aqui na escada Eles viram o nosso também Vira, 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 vira Tão subindo aí, ó É eles, será? Tão subindo Tão subindo Tão subindo Vamos largar o cano neles Tão subindo Eu acho que sim Boa, Dinho Derrubei um Finaliza isso aí Ok Ó, pobre aí Me mataram não Finalizou? Ih, tirou vida pra caraca minha Pelo Aqui, ó Vou sair aqui, ó Caraca, malandro Esse Ô, Oz Vem aqui me salvar Deixa o Dinho cobrindo ali O amigo vai salvar Vem, Oz Me salvar Boa Ele salvou o outro, hein, Dinho Cuidado, hein Vixe Boa Aí, ó Pega o outro aí Vixe, Maria Tô sem bala Boa Foi o Oz Que deitou ele Vixe, é outro Lascou Tô sem bala de 12 Ah, moleque Show, galera Ganhamos, porra Ah, moleque Boa Boa, galera Boa Peraí Deixa eu atender aqui Atende aí Valeu, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau